Casa! Mina! Oi. Oi, Aníbal. Você é por aqui a essa hora? Trouxe uma surpresa pra você. Entra, vem. Ei. Ei, vamos quebrar esse gelo de uma vez. Vai lá, beija sua mãe. Vai. Abença, mãe. Que Deus te abençoe. Eu vim... agradecer o dinheiro que a senhora me mandou. E que você não aceitou. Eu não tô precisando, eu... Eu ainda tenho algumas economias. Economizou na prisão? Como? Eu trabalhava lá. Que tal se a gente sentasse um pouco? Vem. Já viu seu filho? Já? Já duas vezes. Ele tá lindo, a senhora não acha? Eu não conheço o Pedro. Pedro. Não? Não. Não. Como não? Seu marido mentiu para ele esses anos todos, disse que... que você tinha morrido. E eu não quis fazer parte dessa mentira. Eu entendo. Você vai ficar muito tempo por aqui? Não. Eu só vim ver o Pedro e resolver o meu divórcio com o Miguel. É. Esse casamento nunca deveria ter acontecido. Eu avisei. Minha, agora é tarde. Existe um fruto dessa união, que é o meu neto. E só a existência dele justifica essa união. Mas eu discordo. O Pedro, coitado, não tem culpa nenhuma. Ele é mais uma vítima de uma sequência de erros que começaram quando a Fernanda traiu o Rubinho e trouxe vergonha para a nossa família. Minha, isso foi há tanto tempo. Mas, se for para você, Aníbal, mas a Fernanda conseguiu destruir tudo à volta dela. Eu nunca imaginei que uma filha minha pudesse... Senhora, pode me fazer o favor? Não fale de mim como se eu não estivesse aqui. É falta de educação. Foi um erro ter vindo aqui. Calma. Por que você tem sempre que ser a Dura? Você estava errado, Aníbal. Ela não mudou isto, olha, nada. Ela continuou teimosa, cabeça dura, incapaz de ouvir a verdade. Igual a mãe, mina. Igual a mãe. Fernanda, calma. Mulher horrível. Dura, sem coração. Não fala assim, ela é sua mãe. Não, é minha mãe mesmo. Graças a Deus que ela não é minha mãe. Calma, calma, você está descontrolada. Desculpe. Desculpe. Melhor ter uma mãe assim do que não ter nenhuma, né? Leva embora daqui. Vamos. Vamos. Um segredo e um amor Um segredo e um amor O que será maior em mim? Eles já foram, vó? Foram, foram. Mas o Aníbal não podia ter feito isso comigo. Vó, a senhora me desculpe. Mas mais cedo ou mais tarde, vocês duas tinham que acabar se encontrando. É, é verdade. É verdade. Ainda bem que já aconteceu, né? Onde é que a sua irmã se meteu? Saiu. Com a Kika. Onde é que a sua irmã se meteu? Onde é que a sua irmã se meteu?